Bem-vindos a mais uma live. Oi, Fê. Estarão, bom almoço, né? É, boa manhã barra tarde. Bom dia barra tarde. Tudo bem? Tudo bem. Bem, muito empolgada para esse assunto, como construir vínculos fortes com os nossos filhos. Eu tenho dois, tem gente que tem um, tem gente que tem cinco. E com certeza é uma cobrança diária e a vontade de ter a certeza que a gente está fazendo alguma coisa certa nessa vida. E eu acho que esse, bom, complementando um pouco, trazendo o sucesso da última live que a gente falou sobre o apego, você explicou sobre o que é o apego, como que ele funciona, que são os vínculos, É a maneira que a criança escolhe, no subconsciente, de raciocinar através das experiências e dos exemplos que ela teve em casa, né? Vem um pouco de genética, vem um pouco da formação, do que ela viu, da percepção dela com as relações entre os pais e entre amiguinhos, familiares. E o ambiente que ela vive, né? Nesse ponto, a gente pode falar também que tem os momentos de trauma, né? Algumas coisas que podem gerar aí impactos mais delicados na vida de cada um. Mas, pelo que eu entendi e pelo que eu vejo, tanto da minha vida como da vida das crianças, eu acho que também a gente sempre tem que estar preparado para entendê-los, não da forma que a gente entende a nós mesmos, mas que eles podem ter outra dinâmica de raciocínio, podem gerar fantasias. Então, às vezes, uma coisa que é tão comum para a gente, é tão natural e é tão normal para a criança, dependendo do tipo daquela criança, pode não ser tão normal. Então, ela pode sim ter traumas ali enrustidos dentro dela, que para os pais aquilo não deveria ser um trauma, né? Então, a gente tem que sempre tentar entender quem é o nosso filho, como ele se comporta. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso aqui, Fê, hoje. A Carol deu um bom aparato aí de o que é o apego. O apego é um vínculo, né? Vamos traduzir esse termo. Um vínculo que a gente tem. E as primeiras figuras que estão apresentando o mundo para a gente, apego diz sobre quem é que está com a gente em momentos difíceis, tá? Nos momentos que a gente tem medo, que a gente se sente estressado, quem está lá apresentando o mundo, quem está lá ajudando a gente a se acalmar, quem está encontrando soluções para a gente, esse estudo de gerenciamento das nossas emoções, dos nossos pensamentos, vira o nosso estilo próprio de lidar com a vida depois, tá? E isso é o nosso recurso emocional que tem a ver com a resiliência, com o enfrentamento, com a autoconfiança, com o nosso alto valor. É uma prevenção em termos gerais para a vida, tá? E a nossa conversa aqui hoje é sobre o que a gente pode fazer para construir esse vínculo de uma forma mais forte, né? Como a gente, se o apego, se esse vínculo é o que protege a gente, são nossas ferramentas de lidar com a vida, como a gente pode, enquanto pais, construir um vínculo forte. Primeiro ponto. Esse vínculo é majoritariamente construído no início da vida, no primeiro momento de uma criança. Quer dizer que está tudo perdido? Acho que a primeira coisa que as pessoas pensam, meu Deus, meu filho tem 10 anos, e agora? Não. Se a gente pensasse dessa forma, não existiria psicólogo, certo? A gente trabalha a partir do que existe. E a gente acredita que transformações acontecem a partir de um vínculo, né? Então, é sobretudo a partir desse vínculo. Então, que características tem um vínculo que vai predispor um apego seguro? Acho que a primeira, a condição mais importante para a gente pensar é que não tem a ver com o que se faz. A gente fugiu um pouco de manual, faça isso ou faça aquilo. É mais como se faz. Então, assim, tem a ver mais com quem está, a nossa disponibilidade emocional nas situações gerais. Então, a gente não precisa fazer esta ou esta tarefa, seguir isso ou essa atividade. Tem a ver mais com a nossa atitude, enquanto um adulto amoroso, sensível, responsível, que esteja muito interessado no vínculo, em desfrutar um tempo com a criança, em que a criança se sinta amada, segura, apoiada, que a gente possa encorajar a criança a tentar um pouco mais, tem a ver com a autonomia, tem a ver também com isso que a Carol falou, de que uma criança... Por que não tem um manual? Não tem um manual porque depende tanto da faixa etária da criança quanto do temperamento dessa criança. Sim. E essa mãe tem um filho que é muito agitado, muito hiperativo, muito reativo, muito irritado. Ela vai precisar desenvolver mais competências e mais habilidades no sentido de acalmar esse filho, dar estratégias de se regular antes de responder. Agora, se é o oposto, se é uma mãe que tem um filho que é muito inseguro, que nem se arrisca, que nem tenta. Então, é importante que a mãe desenvolva competências e atitudes que favoreçam que a criança se coloque, se arrisque. Então, tem a ver com essa sintonia fina, né? Eu gosto de pensar, Carol, quando eu estou com pais no consultório fazendo orientação parental, eu uso uma imagem que eu penso assim, em termos de parentalidade, parentalidade. O que é importante? Eu faço a imagem de um laço. Um laço que tem os lados assimétricos. Tá. O que tem nessa imagem? Em primeiro lugar, a ideia do laço, do vínculo, da conexão. Essa é a condição mais importante para a gente ajudar o filho a construir uma autoestima, uma auto-percepção que ele tem valor e que ele pode enfrentar os desafios da vida, que não quer dizer não se desesperar adiante das dificuldades, quer dizer reconhecer a dificuldade, buscar ajuda e seguir adiante. E a outra parte, por que esse laço é assimétrico? Esse laço é assimétrico para a gente nunca deixar de levar em consideração que o adulto tem um lugar de adulto, tem um lugar de ensinabilidades, tem um lugar que a pessoa, o adulto responsável, é o que ensina dividindo em pequenos passos, que combina, faz combinados com regras do dia a dia, que as regras sejam claras, simples, fáceis de se seguir e que, sobretudo, esse combinado seja consistente. Então, são dois eixos. Um é o laço, que é o mais importante, a conexão. E o outro é que os pais tenham essa compreensão de que eles estão no lugar muito importante, que vai ter importância para o resto da vida da criança, que é esse lugar de eu mais sábio, eu responsável, transmitir valores, transmitir aprendizados no dia a dia, não precisa marcar uma hora para isso, é no dia a dia que a gente transmite, que a gente ensina e que a gente coloca limites. Então, são essas duas grandes conexões, né? Acho que só voltar um pouquinho mais no laço. O laço é primário, né? Não tem correção antes de conexão. A conexão é o mais importante de tudo. E o que é, Carol? O fato é que a primeira chave na conexão os estudos todos mostram que uma criança mais segura, mais preparada para enfrentar a vida, que tem uma capacidade, né, melhor no geral de adaptação, é uma criança que teve paz ou teve alguém por trás com uma característica de ser muito sensível e responsiva. O que é ser sensível? Ser sensível é alguém que é capaz de ler adequadamente, ler de uma forma acurada o comportamento da criança e entender o que ela diz por trás de gestos, de ações e de palavras. E para isso a gente precisa de tempo. Não é cinco minutos, né? A gente precisa de estar um tempo junto com a criança para entender ah, quando ela faz essa carinha ela quer dizer isso. É aí que entra isso que tu tocou do tempo de qualidade, né, Carol? Eu acho que muita gente acha assim ah, eu tenho um filho então eu tenho intimidade porque é meu filho ponto final e não é assim a intimidade ela vai sendo construída todos os dias através de relacionamento igual a qualquer relacionamento com qualquer pessoa, né? Não é porque só porque é seu filho que é uma regra que você tem intimidade com ele. Para desenvolver isso assim, acho que até a gente pode até tocar nesse assunto também da quarentena porque a quarentena ela pode ter duas consequências, né? Uma consequência positiva e uma negativa que eu acho que é um pouco isso que está todo mundo vivendo hoje. Uma positiva é que você pode começar a aprender a ter intimidade com o seu filho e a intimidade ela é exatamente esse tempo de qualidade que a gente chama, né? Que ela é famosa todo mundo tem tempo de qualidade ou, ai, preciso ter tempo de qualidade, né? E na verdade não sabe nem muito bem o que é. Então, acho que fazer atividade junto ter o olho no olho por exemplo aqui em casa uma regra é eu tenho que soltar meu telefone porque se o meu telefone está perto é como se a criança as crianças já sabem que é uma ameaça porque pode tocar pode bipar pode acender a luz pode alguém me chamar de trabalho então eu vou ter que olhar aquele telefone a gente até sem querer, né? Automático a luz acende a gente já faz assim mesmo que a gente não atenda mesmo que a gente não escuta o meu fica no silencioso já de praxa sei lá quantos anos mas mesmo assim acende a luz então às vezes a gente acha que é uma emergência ou enfim meus pais, né? meu pai mora sozinho enfim mas mesmo assim eu tenho um momento que eu tiro o telefone de cena e isso dá muita segurança para as crianças de que eu sou deles que não tem ameaças, né? eu acho que a tecnologia ela trouxe muita ameaça nesse relacionamento pais e filhos não sei se você pode também tocar nesse assunto e uma das coisas o ponto positivo que eu estava falando da quarentena é de ter esse momento fixado porque você não tem escapatória você não pode sair você não pode muitas vezes delegar outra pessoa, né? porque tem muita gente que está sem ajuda você não pode enfim seu marido está trabalhando mais do que nunca ou muitas mulheres que estão sozinhas ou que trabalham muito que não podem compartilhar a responsabilidade de estar com os filhos elas podem ter um momento que sejam 15 minutos mas que você largue tudo e a sua mente eu acho que é esse o segredo a sua mente não pode estar com ninguém você não pode estar pensando no trabalho não pode estar pensando no marido no problema no financeiro na sua casa no que você tem que fazer depois se você conseguir é quase como uma meditação é um jogo de foco se você conseguir abstrair tudo que está na sua cabeça com certeza acho que essa é uma grande chave que eu descobri nessa quarentena de dar atenção 100% para eles é o que eles precisam e eu acho que a gente pode até tocar nessa coisa do individual e o coletivo porque eu vejo muita diferença principalmente com os meus que tem idades diferentes sexo diferente eu sinto que eu preciso ter um momento só com um só com outro nem que sejam 15 minutos fazendo uma coisa que eles queiram que eu faça e tirar a tecnologia que eu acho que é assim uma grande vitória de todo mundo é conseguir fazer coisas que não envolvam a tecnologia muitas vezes eu sinto assim que as crianças querem trazer então a Isabela quer gravar um TikTok que é no telefone aí o Luca quer jogar o videogame quer que eu jogue e eu sinto que existe sim prazer neles de compartilhar tecnologia com a mãe mas se a gente conseguir equilibrar um pouco sem tecnologia um pouco com também acho que é importante né Fê e o contra tô falando e o contra da quarentena é o estresse que todo mundo se encontra que tá potencializado não adianta falar tá tudo bem porque a gente tá com aquela com as preocupações de como vai ficar tudo isso e como está ficando então sim acolher esse estresse mas conseguir ter um momento com as crianças que não tem culpa de absolutamente nada disso como você pode abstrair né mais uma vez acho que esse exercício de tirar as preocupações todas tanto do do estresse da quarentena como dos afazeres gerais de tudo pra o momento ficar de qualidade acho que esse o ponto da qualidade Fê isso são vários temas aí né Carol vou começar pela quarentena que tu falou eu falo tanto né Fê desculpa eu acho que é por isso né são temas todos que tocam todos que são que se importam com os outros em construir vínculos acho que é por aí então acho que assim a quarentena é uma situação atípica e difícil porque ela envolve sobretudo três grandes dificuldades uma é a incerteza a gente não sabe quando acaba não só a quarentena né quando acaba a contaminação do vírus como acaba quem vai se contaminar quem não vai se a gente vai então a incerteza a outra o isolamento nós somos todos seres gregários dos vínculos então é muito custoso né pra gente não poder tá com os nossos com a nossa rede de apoio e o terceiro ponto que eu acho que é o menos falado a quarentena ela priva a nossa autonomia porque a gente não tudo que a gente decidiu sempre eu vou ali faço isso decido aquilo mudou agora a gente não pode exercer nossa autonomia do mesmo jeito então ela traz consequências pra todo mundo né todo mundo perde não tem quem não perde na quarentena mas eu queria compartilhar uma coisa Carol eu faço parte né do grupo de pesquisa e de intervenção na psiquiatria infantil da USP e a gente tem estudado e né entendido como outras condições de desastre que proveu traumas pra famílias impactou e que a gente pode fazer pra prevenir dificuldades e curiosamente eu encontrei muitas né alguns artigos muito bonitos contando de que né da prevalência de ansiedade de depressão de transtorno de estresse pós-traumático mas também de uma outra de uma outra coisa que a gente chama de crescimento pós-traumático é um termo que nós cientistas utilizamos pra entender o que é que floresce quais são os ganhos dessas situações porque dependendo de alguns arranjos de personalidade sociodemográfico se é em pobreza não é em pobreza da idade da criança dependendo do estilo de apoio que a criança tem se esses desastros ou esses traumas acontecem num determinado arranjo ele pode também florescer em ganhos né então acho que isso é muito importante a gente pensar que é óbvio a gente precisa falar disso né não tem ninguém que não tá perdendo tem gente que tá perdendo mais ou menos mas só todo mundo com dificuldade nessa quarentena todo mundo tá privado de alguma coisa todo mundo tá sofrendo porém tem pessoas contando e eu percebi isso atendendo né eu atendo crianças que a partir da terceira quarta semana as pessoas começaram a me contar novas descobertas da quarentena aí eu descobri que com meu filho ficando mais tempo com ele a gente funciona bem desse jeito não funciona daquele então a gente pensa potencial de crescimento que tem a chance que a gente tem apesar ninguém tá escolhido isso a gente tem que se adaptar a isso mas é uma chance que a gente tem de tá mais próximo de fortalecer vínculos usando esse tempo esse tempo junto pra exercer esse olhar curioso reflexivo a gente tem a gente tem essa criança ao nosso lado porque a gente tem que lembrar o nosso jeito de estar com a criança vira o jeito dela eu costumo brincar com os meus alunos Carol nas aulas que a gente cuidar dessa relação é uma prevenção de dedo podre no futuro todo mundo dá risada nessa hora porque é isso mesmo quando a gente tá num lugar quando o outro dá um lugar pra gente de importância quando a gente desliga o celular pra estar com o filho isso é de uma riqueza imensa porque isso conta você é a coisa mais importante pra mim agora o que você tem pra falar é a coisa mais importante que eu quero ouvir agora isso dá pra pessoa uma sensação de que ela não vai esperar menos da vida ela não vai se envolver lá no futuro numa relação em que ela é colocada de escanteio é bizarro ser colocada de escanteio ela vai achar ela vai achar muito esquisito alguém que não é disponível né então assim uma prevenção de dedo podre porque a gente acaba escolhendo relações que a gente tá que é familiar pra gente não é longo da vida então assim é muito sério esse papel de quem tá do lado da criança nas horas difíceis isso foi a nossa maneira de estar na vida né e só pra finalizar um dos artigos que eu estudei é sobre o terremoto da China as consequências emocionais nos adolescentes num terremoto da China tá todos os índices que eles estudaram a idade o nível sociodemográfico o fator que teve mais proteção pra esses adolescentes não ficarem deprimidos e estressados foi o estilo de apego que eles tinham com os pais o protetor mais importante então a gente construir esse vínculo forte não é pra quarentena só é pro resto da vida de situações adversas da criança o tempo de qualidade estar de corpo presente não só estar ali e olhando pro lado fazendo outra coisa a criança no centro das atenções é muito importante pra gente prevenir pro futuro sim é isso que eu ia falar a gente tá falando aqui de inteligência emocional independente da situação financeira da pessoa independente da sociedade que ela tá seja em uma comunidade ou seja em uma alta sociedade a gente tá falando de criar um vínculo com o seu filho que é independente da situação da casa que você tem do dinheiro que você tem no banco ela é o que? a única coisa que você vai dar pro seu filho que vai manter ele estável ao longo da vida então você tá você tá admitindo o seguinte eu vou falar aqui em voz alta o que eu estou admitindo internamente eu tô admitindo que o que eu construí hoje com os meus filhos desde de bebês claro a gente tava falando toda a infância o que eu construí hoje eu não vou poder protegê-los pro resto da vida eles vão sair da minha casa eles vão tocar a vida deles eu posso não estar mais aqui sabe lá Deus que dia que eu vou né então assim o que eu tô fazendo eu tô garantindo o máximo que eu posso da proteção deles no futuro porque eu vou dar mais ferramentas pra que eles possam se proteger sozinhos pra que eles possam ter mais estrutura emocional pra entender os outros pra fazer boas escolhas pra ter bons comportamentos onde isso vai abrir muitas portas pra eles no futuro então o meu papel hoje né não só mãe pai também ou pessoas que têm contato com criança enfim guardiões né pessoas que têm a guarda das crianças não só o papel de mãe e pai a gente tem um papel fundamental pra que a gente desenvolva o que é bom e vá abafando o que é ruim né então se você tiver o que a Fernanda tá falando né a sensibilidade de ser responsivo ser um adulto da história não a criança da história né você ser maduro o suficiente pra tranquilizar pra ser responsável daquilo que é importante ou não você pode criar um adulto incrível um adulto estável um adulto de sucesso independente da área dele ou você pode criar uma pessoa insegura uma pessoa desconfiada uma pessoa desorganizada uma pessoa solitária uma pessoa depressiva tudo isso pode colaborar pra pra personalidade né da criança e eu acho que é isso a gente quanto mais coisas a gente puder criar nesse momento que a gente tem ficado mais em casa ou no momento que você está trabalhando também né vamos imaginar aí pessoas que estão trabalhando normalmente vamos imaginar também daqui a x tempo que a gente também vai estar trabalhando normalmente ou se muito pelo contrário agora você está trabalhando inclusive mais do que você trabalhava porque você está cuidando da sua casa o que você pode fazer por exemplo eu vi muito isso aqui em casa Fê Isabela vamos me ajuda a colocar a mesa agora gente todo mundo junto me ajuda a tirar a mesa e aí eu vou sentindo também o que o que não só é colaboração familiar de todo mundo arrumar cama tirar o lixo envolver as crianças nessa nessa dinâmica vai ser bom de qualquer maneira para o futuro deles é bom para a nossa convivência entre família em família e é bom também para que eles se sintam parte de estar ajudando no dia a dia da casa então uma das coisas que tem aparecido aqui nessa quarentena é que as crianças gostam de cozinhar elas gostam de entrar na cozinha o Luca por exemplo ele gosta agora ele tem tempo ele não vai para a escola então ele pode acordar ele pode fazer o café da manhã dele então ele pega ele fez o ovo mexido aí ele quer inventar o que ele vai fazer e ele gosta que eu esteja ali eu não posso falar assim que bom o Luca já sabe fazer ele gosta que eu estou lá ajudando que eu estou dando atenção que eu estou olhando ele fazer então acho que tem surgido também esses novos dons essas novas oportunidades de você entender o que você pode fazer pelo seu filho outro dia eu organizei também estou dando alguns exemplos porque acho que fica mais fácil de visualizar como a gente pode construir esse vínculo então eu organizei ali os livros das crianças e aí eu eu montei um jeito onde ficou mais gostoso ler mais gostoso visualizar os livros eu tirei muitos livros e eu vi assim que mesmo se eu tivesse sei lá cinco livros dez livros se eles se eles estão expostos de uma maneira gostosa bonita organizada eles têm vontade de pegar então o que eu falei para eles eu falei agora vocês têm que pegar um todos os dias e devolver no mesmo lugar aí o desafio é que eles têm que lembrar onde é que estava certinho para devolver e aí isso também criou um outro momento que foi a leitura que também no dia a dia aquela correria vai tem que ler para a escola corre ler aquele livro da escola pelo menos 15 minutos agora não agora pega você já leu hoje alguma coisinha aí eles vão lá pegam e fazem um pouquinho de leitura sozinhos assim né e alguma hora também a gente está junto então vamos ler todo mundo junto aí cada um vai pegar um livro agora eu acho que a coisa contando é de alguma coisa de fazer todo mundo participar né quando a gente participa da decisão a gente adere muito mais fácil essa é uma das coisas importantes da conexão quando as crianças são envolvidas no processo elas querem participar muito mais é natural diferente de ser algo imposto e vindo de cima mas eu queria ressaltar aquelas das coisas que tu falou é um dos pontos de que as crianças estão colaborando mais participando mais até por necessidade isso é super importante por que é importante? porque uma criança que por mais que ela no momento ela ache chato ajudar a colocar mesa a lavar louça a cuidar do seu quarto uma criança que não estava acostumada a fazer isso isso é muito importante que a gente não só peça mas que a gente em seguida é ressalte o trabalho dela o resultado disso tudo porque esse gente é o jeito que a gente tem de plantar autoestima na criança o que que tem por trás de uma criança colaborar com uma atividade em casa e ser depois reconhecida por isso tem por trás o senso de autovalor e autovalor gente autoestima não vem da gente elogiar o filho autoestima vem da experiência de sucesso na infância quando a gente faz alguma coisa e a gente faz isso bem sente que fez isso bem que nosso trabalho teve valor a gente acaba sentindo que nós como um todo temos valor diante da vida a gente careca de conhecer gente que tem competência que tem currículo mas que não sabe se colocar não confia em si mesmo muito tem a ver com isso com esse autovalor que a gente carrega e autovalor a gente não vem de elogio vou retomar isso vem de experiências de sucesso vem de senso de competência eu sou de paz então a gente fazer coisas não é só em nota da escola tem crianças que tem dificuldades acadêmicas por exemplo então é muito importante que os pais não foquem que todo o valor dessa criança venha de resultados acadêmicos mas sim dela ser uma criança gentil amorosa participativa responsável eu estou conversando contigo Carol tu traz exemplos familiares eu também retomo os meus aqui né eu recebi um textinho acho que muita gente recebeu depois eu vou até te passar Carol pra gente postar nos nossos redes aí que é um textinho que fala assim eu não lembro o autor e se e se a criança ao invés de aprender matemática aprender a ser mais amorosa aprender a ajudar em casa aprender a ser responsável eu acho que essa quarentena ensina a gente também a pensar qual é o papel do pai que é de transmitir valores de transmitir conhecimentos essenciais pra vida que às vezes não muitas vezes né não envolvem o que a gente aprende na escola e eu lembrei de uma coisa em casa a gente tá em casa no dia a dia e os meus filhos os avós ligam os tios ligam toda hora e eu percebi que eles não sabiam direito conversar o telefone então eu falei com eles olha quando eu vou ligar a gente atende a gente pergunta como eles estão a gente conta uma coisa e pelo menos uns 3 ou 4 minutinhos a gente conversa com eles depois a gente outra coisa que aí não quero parar de brincar mas aprender a se comunicar dar atenção pro outro é uma coisa que a gente não aprende na escola certo a gente em casa então a quarentena é rica pra gente poder transmitir o que é essencial pra vida em termos dos nossos valores né de ser humano solidário amoroso empático é uma chance enorme que a gente tem né então a gente tem perdas que eu não quero não quero deixar de pontuar isso pra gente não fazer um jogo de poliana sabe ai que lindo é mais fácil a gente pensar nisso inclusive quando a gente não tá ameaçado em sobrevivência direta né a gente pensar que no nosso triângulo aí né de de sociodemográfico no Brasil tem uma camada muito privilegiada e grande parte tá lidando com situações de sobrevivência imediata né ser despejado ter o que comer e então tem situações que são mais adversas ainda dentro dessa diversidade só que o que a Carol falou é muito importante né esse esta figura humana que tá do lado da criança que tá ligando lidando com a situação adversa ela é crucial e ela é importante já que a Carol falou de filme eu quero falar uma coisinha mais uma coisa Carol também tô falando de hoje ontem eu vi a Bela e a Fera com os meus filhos que eu já vi várias vezes né pensando né acho que algumas pessoas já pediram tem livro qual livro que eu leio pra isso eu não tenho muito a ver com o livro tem mais a ver com a gente se inspirar em bons modelos de presença afetiva de estar lá de verdade de sensibilidade com literatura com arte e eu vi a Bela e a Fera de novo e uma coisa que eu não tinha admitido no filme é que a Fera tem aquele comportamento pouco empático no início do filme né quando entra lá a feiticeira fantasiada de uma velha e ele ignora tem uma história por trás da Fera a Fera foi uma criança isso aparece muito rapidinho no filme mas foi uma criança pequena que perdeu a mãe perdeu sua figura de apego e ficou sendo cuidada por um pai que não tinha tantos valores humanos importantes tá que não se importava com o que faz a gente se tornar um humano recheado em termos de qualidades né e daí a partir deste outro cuidado com maus exemplos com experiências não valorosas ele ficou mais apegado enfim a material né aparência ao material e realmente o interno das pessoas né o que tem dentro das pessoas e daí então isso fez ele ser castigado como a Fera por que que eu contei isso tudo porque assim tá no dia a dia a gente não precisa e a gente nem deve pegar agora vou ensinar o valor humano da empatia não é assim que funciona a gente não fica a hora a gente faz isso no dia a dia quando fala com o vô no telefone quando né a gente leva o almoço pro porteiro quando a gente fica pro amigo que soube que alguém tá doente é no dia a dia que a gente faz isso então como construir o vínculo forte não é bem o que fazer é mais uma atitude é mais um jeito em que a gente sente que é no nosso vínculo é nesse laço que a gente passa isso tudo tu tocou no assunto também da tecnologia que eu acho que merece uma live inteira só pra isso né que tem muita coisa a falar né muita da tecnologia que enfim conecta mas desconecta que traz prejuízos muito importantes pro vínculo e eu fico meio desesperada assim convivendo né com enfim com as famílias com as minhas dificuldades também de ver o quanto deletério o quanto perigoso é a gente passar né pros tablets e pro videogame e pras telas essa função de tranquilizar uma criança que é muito caro preço que se paga depois né a curto prazo a gente alivia mas a longo prazo é muito custoso as crianças mais preparadas os adolescentes os adultos não serão esses que passaram as horas na tela pra se tranquilizar no dia a dia essa chupa teletrônica aí chupa teletrônica adorei é exatamente isso eu também eu sinto assim uma literalmente uma qualidade de verdade quando quando desliga eu deixo um desafio pra quem tá ouvindo essa live e vai ouvir pra que você comece a desligar ou deixar o telefone no silencioso em outro cômodo dentro de uma gaveta embaixo escondido de uma revista não sei tira ele de cena porque muda muito e mesmo que no começo Fê é muito difícil sentir isso mais com o Luca a Isabela é um pouco menos tecnológica mas o Luca tem o videogame tem o iPad sempre gostou de filminho desde pequeno então ele é bem mais apegado com a parte eletrônica e eu senti que o começo é igual uma droga o dia que eu comecei não foi aqui agora na quarentena já tem bastante tempo mas o dia que eu comecei a tirar e colocar regras muito claras de quanto tempo e de como ele vai ficar e de que dia que ele pode entrar no jogo tal e tal mudou assim muito e no começo é aquela coisa assim ai parece que a criança vai morrer sabe assim ele fica muito nervoso é como se tivesse tirado a droga do drogado né mas é assim eu tive muito essa sensação com o Luca mas depois passa tipo sei lá uma semana já muda muito a criança aprende que na verdade é sim melhor na hora por exemplo agora chega desliga desliga as TVs desliga tudo vamos fazer ai o Luca fica fazer o que? mas o que a gente vai fazer? não, não quero fazer nada tá, então vou ficar aqui sentado olhando e ai de repente ele começa a falar nossa tá, então isso é legal ah, tá bom vai, eu vou fazer ai depois ai, então gostei ah, mas e ai de repente ele tá dando as ideias então muda muito a sintonia né, parece um radinho assim que vai vai entrando na sintonia certa e eu sinto muito senti muito isso com o Luca e hoje é mais fácil principalmente porque já foi um exercício que a gente fez mas não desista porque no começo é muito difícil e a gente mãe assim tem que trabalhar tem que resolver tem que fazer tem que organizar a casa e ai quando a gente vê a gente fala ai, pelo amor de Deus deixa essa criança logo vendo esse filme ou sei lá vendo qualquer coisa ligada à tecnologia você acha mais fácil realmente porque tira um peso mas o peso que isso vai causar no futuro diz que você falou da chupeta eletrônica é tão mais grave que você não vai ter solução você não vai ter saída e a criança já vai estar com tudo aquilo construído um castelinho de areia mesmo que vai desmoronar num momento que você não vai mais estar né você não vai estar do lado dele pra resolver tem uma pessoa aqui que acabou escrevendo eu vi o comentário normalmente eu desativo deixei mas ela escreveu assim eu não sou mãe e eu tô e eu tô adorando essa live né e eu aprendo muito com os meus filhos e eu acho que é isso que ela que ela conseguiu captar é que a gente acaba se identificando na nossa na nossa infância a gente começa a entender os erros e acertos dos nossos pais e isso consegue construir de volta ressignificar e construir de volta algumas coisas um apego novo né eu acho que quando a gente se identifica em algum desses apegos ou em alguma dessas situações que a gente trouxe aqui tanto pra pra mais pra bem como pra mal a gente consegue ressignificar a gente consegue mudar algum comportamento e consegue trazer relacionamentos mais mais saudáveis né Fê porque muita gente inclusive tá assim quando você vê se tá num relacionamento que você é jogado de lado como você falou ou um relacionamento abusivo tóxico né e você vê que na verdade você construiu aquilo sem querer foi muito um resultado de um produto de mil coisas que você recebeu ali na sua infância e não foi por querer porque com certeza seus pais não tiveram toda essa informação que a gente tem hoje né Fê acho que perdoar também os pais quando você identifica isso você perdoar entender que poxa olha toda a tecnologia que a gente tem olha essa live que a gente pode proporcionar e pode ouvir como era isso antigamente né os pais tinham o certo e o errado ali da vida deles e faziam o melhor que eles podiam então acho que perdoar isso também é uma maneira de conseguir construir coisas novas melhores com os nossos filhos também aprender com a experiência né Carol acho que sobretudo né não é a gente ficar caçando culpados né mas o que a gente pode aprender com essas experiências das nossas gerações que cuidaram da gente que também foram filhos né e que de novo né quem tá aqui hoje por exemplo tá dedicando um tempo pra isso o que eu posso saber pra poder construir uma parentalidade mais fortalecida mais amorosa mais segura né em que o filho se sinta apoiado e conectado a gente sempre tem o que fazer né reparação a gente sempre tem o que pode construir e fortalecer uma relação né Carol acho que é isso que a gente gostaria de passar aqui hoje né que sempre há o que a gente pode fazer pra crescer pra se desenvolver emocionalmente e cuidar dos nossos filhos nesse sentido deixar um patrimônio de enfrentamento rico diante da vida é eu acho muito adorei essa live Fê acho que dá pra desenvolver pra crianças menores e crianças maiores quase ali adolescentes né pré-adolescentes mas acho que o que fica fica o recado a mensagem de que é possível mudar e esses vínculos são independentes de qualquer classe econômica que você se encontra porque inclusive podem ter pode ter gente de classe social super alta e na verdade trouxe vínculos super pobres pros seus filhos né e a gente tem colhido esses frutos ruins nessa nova geração e o oposto também pode acontecer então não existe regra o que existe é fazer tudo com carinho com tranquilidade mesmo quando o bicho pegar mas quanto mais adulto emocionalmente a gente conseguir ser mais tranquilidade respeito carinho você vai conseguir passar pro seu filho criando essa conexão íntima com eles que vai produzir frutos muito bons no futuro acho que é isso quem não colocaram aí Carol onde ler o que procurar eu acho que a gente tem que saber procurar procurar na internet sobre a chave parentalidade responsiva o que a gente entende que está por trás do apego seguro uma parentalidade responsiva tem muita coisa tem muito artigo tem livro mas a disciplina positiva eu acho que vai muito por essa linha é uma linha também muito próxima dessa ideia de construir relações com conexão amorosa saudável ensinando regras o outro eixo não esquecer do outro eixo que a missão de pai e de mãe é ensinar habilidades de enfrentamento para os filhos além de ser amoroso além de estar presente disponível emocionalmente é ensinar ferramentas de enfrentamento para o resto da vida esse patrimônio essa herança ela é muito importante tão importante quanto outros patrimônios que a gente pensa no acadêmico financeiro outras coisas que a gente pensa em deixar para os nossos filhos adorei Fê muito muito obrigada e acho que foi muito importante para todo mundo vai ser também para quem vai ouvir mais para frente eu vou deixar essa live como sempre às 24 horas depois eu coloco ela no YouTube e no IGTV muito obrigada um beijo obrigada a todos que ouviram e no IGTV Obrigado.